Como é que é pessoal? Tudo fixe? Bem, é de manhã cedo, o sol ainda nem abriu e estou aqui a preparar o Land Cruiser porque vamos pegar estrada. Está aqui ele todo dia. Já puse aqui a cadeira do meu puto. Tem boas coisas lá atrás, caixas térmicas e tal. Boa de kits. Aquela ali fica a descansar. Vamos com o chefe máquina. Aquela ali ainda está de quarentena. Mas está a funcionar. Mas se eu estou a andar mesmo por aqui e tal, uma voltinha aqui no condomínio, ligo volta e meia, porque preciso arranjar ali aquela cena que vocês viram no outro vídeo. Bem, então vamos pegar a estrada? Bora! Ramiro. Olha, já houve uma vez que eu também estava a fazer isso, mas estava a fazer da barra do Kwanzaa para Cabulete. Não, aqui vou de boa. Ainda mais esse carro que tem pneus bem fininhos. Eu quero ver na ida e regresso como é que vai mexer aí o combustível. É para eu como vou andar de boa, porque como choveu muito, essa estrada até está melhorzinha, né? Mas a de lá, provavelmente deve ter tantos buracos. Mas eu como vou conduzir bem de boa, então vai fazer bastante economia. É. Mas o primeiro ponto, o ponteiro mexe, né? Não, vai mexer, é claro, né? Mas não grande coisa. Nós podemos ir e voltar e nem sequer está na metade. Não, não sei o que. Não, como o homem diz, ah, mas não pode encher assim. Eu disse, não, mas então se o senhor está com a mangueira, o senhor é que tem que ver essa situação. Não, esse é o limite, não pode encher. É, 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 é. Mas está bem sossegada a estrada. Sabe por quê? Hã? Parece que é domingo, é de manhã e não tem muito sol. Sim. E as pessoas lá em casa acordaram e viram, e pá, hoje no dia está feio, então não vão sair. Às vezes não vai ter muita gente aí hoje. É, eu vou te falar. O sol que anda a fazer. Se o tamborão está assim bem quente, a água do mar também tem que estar quentinha. Não, é muito sol. A água do mar tem corrente, o tamborão está estável. Mas é muito sol, fogo. A água do mar fica quente, mas aí aquela maré rasa, não tem quase profundidade nenhuma, aí sim. Mas vai lá no oceano, vai te ver, aquele que tem tanta água aqui não enche. Que legal. Então é carregal. Hum... Todo sol é carily chato. Deixa circular. Não e esta veja aqui. Deixa aqui... Se você quiser essa computação, já está aqui por kilometres. Olha só, então, é. Eu tenho aqui, tipo, que eu tenho ali a pena e eu tenho, eu tenho aqui uma nota de trocaço. Aí logo o carro ia ter bem mais estabilidade pra pessoa viajar, andar e tal Apaga todo tipo de terreno O motorqueiro sai então da minha frente Bem maluco Vou pegar aí os ciclistas Olha aí, sítio das ondas Olha o outro Vem mesmo assim um ao outro Mas eu já sinto esse vidro como não está fumado, já sinto a quentura assim ó Está uma mesma vez? Quer dizer que eles foram pra lá muito cedo Mas nasceram uns buraquinhos aqui Eu acho que eles assim começaram na barra do Kwanzaa Do Kwanzaa Não querem ir lá dar um mergulho nessas ondas grandes Descubar Sua Sua Tua Sua 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 Vixe, é tudo Aqui fazem rali E nessa zona aqui tem uma pistazinha de rali Vais ver aqui umas entradas Acho que é mesmo por aqui Não sei que é nessas zonas aqui E é por aí Ali tem um resortzinho Ali tem pessoas lá Tem pessoas aí, mas eu acho que é mais pra pesca E aí A CIDADE NO BRASIL Mas até o Land Cruiser, a nível de conforto, é bem tranquilo em viagens É, olhei quando nós fomos à balanje Não dá, pensei que eu ia chegar à balanje toda partida, porque esse barco não tem conforto Nada, porque é fixe Quando chegava para o Land eu estava fixe, pensei que ia doer tudo, nada É, é bem tranquilo Vocês quando foram à Gabela ou até, sei lá, o Neldo também sentiam uma salsa assim por causa de desconforto Não, não Eu vejo só a estética do carro interior, mas nem por isso Por exemplo, a carrinha, a forma de sentar é mais confortável, né? Para quem vai à frente Porra disso Mas por exemplo Mas por exemplo, a carrinha, ela à frente, os ambos dois são macios Mas atrás, como é para pôr peso, são mais duros E se ela atrás vai vazia Tem tendências de De pular um pouquinho mais, tá vendo? Esse já não Esse tem um sistema um pouquinho mais Equilibrado Também esse é mais recente, né? Ao comparar com a Nissan Mas acho que não são muitos ciclistas Só passou aqueles primeiros Se bem que muitos Vêm só aqui treinar Estou a falar muito Estou a gravar? Estou a gravar? Sim, estou a gravar a viagem Estou a tira da conversa? Não, então a conversa é normal Estou a tira Mas não tira? Não, é só a conversa é normal Eu sou corto se estiverem a falar coisas pessoais Aquela porta está mais cortada Sim, coisas pessoais que eu não estou a gravar Não é para as pessoas ouvirem Por isso que eu disse Estou a gravar Não, não está bem Assuntos não Não, a gente conversa Fala normalmente Onde estás habita de me ver a gravar? Só eu peço sempre para não entramos em assuntos Que aqui os inscritos não podem saber Se não, a gente faz as nossas viagens normalmente Conversa Eu até gostava de pôr música Só que vem aí o YouTube e corta as direções Mas andaram a cimentar, tudo bem? Estaram umas coisinhas aí Como tem ciclistas Tem mais polícias aqui a controlar Ah, mas só para adalar da Barra do Guanz até aí Já é uma grande coisa Pois é que tem muitas subidas Descidas Que é o senhor, a ver a paisagem Outra coisa que eu faria no carro Era colocar uns vídeos fumados de novo Principalmente aqui Aqui mesmo o meu braço Uma viagem longa Aqui não, aqui eu não gosto Fumar tudo E aqui tu ficas com duas cores Ele para fumar isso era mais caro E aí foi 30 e tal, né? É Para fumar o Jeep ele ia pedir mais 60 Não, nessas alturas é diferente Por exemplo, a carrinha A carrinha é tipo turismo Vem na casa dos 50 50, 60 por aí Essa comer um pouquinho maior Vai uns 75 Sim, eu lembro que ele já pediu um valor alto Mas é aquela cena, né? De um fumo fixe, né? Estes fumos que se aplicou daqui para trás Já também já estão no magoado, né? Já, já, já Já, já Mas tem fumo Tem mesmo O original é transparente como a frente Mas já não tem tanta diferença aqui como a frente É transparente como a frente Queimado Eu renovei, tirei o do Guetz Que fizemos na mesma altura que fizemos desse Metestos novos Sim, metestos novos Mas ele fumou bem o Guetz O Kia já não fumou tão bem não Porque a parte de trás já está com bolhas E eu não gosto muito disso Mas é pôr O método dele não funcionou O sistema que ele aplicou ali Foi grande coisa não Eu acho que eles colocaram uns sinais aí de buracos Que tu as avessas os sinais assim? É Mas eu não tenho Ah, não Cimento está... Caparam, caparam Ah, espero que tenham feito isso lá à frente Um monte de caminhões Olha o ciclista ali nos meus caminhões Nossa Meu Deus O que estava era ele acelerar? É tranquilo Ah, é Não, o pior é ele acelerar O ciclista acelerar? Sim, por causa dos caminhões Ficou muito cansado Não, ele estava mesmo acelerando, andar Os caminhões perdem os travões à toa E daí mesmo Acho que ele fez um passeio no... No céu ou no inferno No coração dele E voltou Não, mas tem muitas polícias Pelo caminhão assim Mas assim O policia vai travar o caminhão Com travões perdidos Sim, sim, sim Caminhava-se por roger e... Não, mas é perigoso O pedal daqui com esses caminhões É perigoso É perigoso Mas está bom Pelo menos taparam aqui Eu espero que tenham tapado lá Lá mesmo é que estava... Do Piúrio É que no sítio em que ele está Acho que os caminhões... Até o Kelson ficou mesmo num bom sítio Aí não está apanhando só, está a ver? É mesmo que apanhar Se o fumo tem de leve, protege Esse fumo não dá nada Já está bom O que? Também está a aquecer aí? Tem que mudar Aí não está Mas já se sente o calor Ele está bem mesmo aí É Mesmo esses tapar buraco Tapam de um lado Como fosse Estava a ver que isso estava a fazer há pouco tempo Não, sim, sim, sim Porque ali tem buraco Logo uns metrinhos à frente Buraco Olha, aqui taparam ali Não se entende Os produtos Miss Preti são muito caros É uma... Miss Preti são uns cosméticos Tem vários tipos de cremes Para tirar a barriga Comprimentos para tirar a barriga Um monte de coisas mesmo Sim Mas são muito caros São de onde? É É A sede deles está numa nova vida É E eles são... Eles produzem acho que é Andola Não sei É, não sei se vêm de fora Eu sei lá Agora tem muita gente aqui A querer inventar com os médicos E mudarem as preços São muito caros São muito caros E eles já aparecem na televisão A falar Seus produtos deles E andam Vai lá Ainda vê os preços Não Nada Três, dois frascos Já tem cem mil bandas ali Daí cá Vai lá Olha Eu acho que aqueles aqui Taparam os buracos mais fundo Porque ali a frente Onde tem a área vermelha Ali tem um alto buracão Cratera mesmo Só que o tapa buraco deles Acho que é com cimento Porque quando é asfalto por Não é esse É pá Não tem dinheiro Mas pelo menos É cimento também É cimento com aquele... Com brita Com brita É pá Melhor assim Melhor assim sim O asfalto é caro Olha A melhor coisa para os ciclistas aqui É aqueles que estão a ser acompanhados por um carro Agora o buçôzinho ali que está com o caminhão Coitado É Nossa E os caminhonistas também aceleram Sim Aqueles não respeitam também Como estão nos caminhões Acham que eles são os danos da estrada Não respeitam também não Mas são os dois carros pequenos Pequeninhos É pá Às vezes... Às vezes nem é isso Quando tu estás a vida de viagem E tu estás a vida já a um ritmo Por exemplo 120 né Tu te habituas àquela... Aquela velocidade Que tu já não sentes assim Que tu estás a andar tão rápido Acontece muito E mais esses caminhões Que a amortecidade eles é bom Não sentem esses níveis Pelo menos os mais recentes Quando a carrinha variou eu estava falando com um caminhonista Ele estava com um caminhão novo Pô Então estava assim, ele fazia algumas perguntas Eu disse Isso aqui nos buracos Esquece Confortável 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 Não sento nada Aqui está vindo sozinho Isso Isso Essa é a parte que ele descansa Descida A descida Mas ele está a pedalar para tomar fogo para a subida Vai lhe doer mais Não, tem que dar um impulso um pouquinho mais Para depois subir Mas sempre descansa Na subida vai descansar? Ele estava a descer, então estava descansando Já chegamos às Palmeiras Já chegamos às Palmeiras Lá vem outro É uma fortuna investida aí Na autorização de Ruanda Saiu daqui Assim com a sinal e não sei o que Agora não sei o que vão fazer no futuro com isto Vê lá se o início é aqui Acho que o início é aqui É Ou não? É Parece que sim É Não é por causa do... É aqui mesmo o início É Daqui até lá Ainda tem muita gente aí Muitos ciclistas Mas é uma atividade difícil Enfim que eram miúdos É uma atividade pô Estão aquele miúdo aí que os caminhões estão a ver se está falhado Mas mesmo assim está a vir uns de lá Estão a vir ainda hoje Ou então são vários postos de paragem Aí devem ser parados Aí devem ser parados Estão cansados Estão cansados São para trocar Para subir outro E descansar em cima Isso é competição, né? Não sei como é que é Mas acho que cada um Pode ser um treino normal Olha o BMW Olha o BMW E apanhei este mesmo carro Eu estava com o Getz a acelerar Esquece Ele foi embora Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gosto deste carro Eu gosto deste carro A linha é esta Olha lá Nossa Eu estou com o Getz a acelerar Ele foi embora Este carro é muito potente Este carro aí Este BMW aí é para esquecer Nem com o Getz a acelerar Nem com o Getz a acelerar Nem com o Getz a acelerar Não dá para caralho Ou seja Aqui eu para tentar andar com ele Tem que ter um obstáculo para afrouxar Se não Fala linda mesmo Naquela festa que fomos ontem Estava valendo Tem lá Tem lá Tinha lá Coito coita É Coito coita Já 100 mulheres Aqueles coitas Brindeiros Tá sabendo E alguém disse Não Esse gajo tinha 8 mulheres Agora não tem ninguém Olha só Quase todos eles Foi deles Foram mesmo lá sozinhos Porque já não tem mulheres Já acusaram tudo Agora já está tudo lixado Já estão aí sozinhos Agora elas também Ninguém quer. Estão tão sozinhos mesmo. Eles ficam só brincando a vida. Agora na velhice tem que ter companheira. Brincou demais. Eu vou ter sozinhos. Havia um até que eu ia dizer. Naqueles tempos. Vem falar meu pai. Naqueles tempos. Eu andava atrás das Natasha. Porque eles estão na Rússia sei lá quantos anos. As Natasha são da Rússia. Eu andava atrás das Natasha. Eu andava atrás das Natasha. Porque ele estudou lá. Depois foi falar oito anos para trabalhar. Agora já nem ando atrás das Natasha. Nem as Natasha atrás dos vizinhos. Está sozinho. Mas. Isso é tão. Devia ter agarrado uma Natasha. E levado até ali. Agora é só andar atrás das Natasha. A porta está vazia. A porta está vazia. A barra do Kwanza. Sim. E aí Celso. Chegámos a Barra de Kwanza. Sabe isso. É uma Sta rather? É a porra do cu, rapaz É a porra do cu Eu acho que antigamente Os mais velhos de hoje Antigamente só tinham dois destinos Ou Rússia Ou Cuba Porque o governo na altura Era muito socialista E os estudantes eram só esses dois sítios Ou Rússia ou Cuba Mas depois de revolucionar Todos já começaram a ir até os Estados Unidos A fazer formações Mas era só Rússia ou Cuba? É porque eu sei que o papá foi à Rússia também Não era só isso, então os militares É Rússia Até dicionário russo em casa tem Chegamos Bom dia Por favor Obrigado Tá vazio A gente às vezes chega aqui Na portagem Tem uma fila enorme Tá vazio Já Bado Cidade Bado Cidade Pena